Aqui bora fazer mais um vídeo só com essa editória Lá milhão já no carregamento, tem um nome desse vídeo Fique no assunto Olha aqui, um maneiro é carregado, não chega nunca, cara Uns três, quatro vídeos, cinco vídeos, seu próximo, nada, e também uma casa Olha lá, minha torre tá aqui, um cento, um cento e dois, um cento e vinte Escuro Impressão, ó Que impressão, ó Que impressão Ó 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 Ah, pô, via. Se inscreva no canal. Vamos lá. Aplausos 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 Aplausos